Faixas sem semáforo, é só esticar o braço para pedir passagem. O motorista tem de ficar atento e parar. Há cinco anos tem sido assim com o Faixa Viva em Santos. Segundo especialistas, o projeto tem dado resultado. Mas é necessário sempre conscientizar quem dirige ou anda a pé. Hoje de manhã, a CET promoveu uma ação de conscientização na rua Carvalho de Mendonça, na Vila Belmiro. Quase todos os motoristas paravam quando solicitados, mas alguns desrespeitavam. O mesmo aconteceu com pedestres. Há poucos metros de distância da ação, flagramos muita gente atravessando fora da faixa. O povo não respeita não, ainda mais quando está com cadeirante, cadeira de carrinho, bebê de carrinho. Como pedestre, você estica o braço ou ainda tem vergonha? Porque muita gente tem vergonha. Ah, de vez em quando eu estico, mas é difícil. Eu, às vezes, eu entro na pista e eu forço a barra, né? Mas o certo é ter um quebra-mola antes, uns 50 metros antes, para quando ele chegar aqui, nunca ele estar em velocidade. A diretora de planejamento e projetos da CET de Santos acredita que para hábitos serem incorporados pelos pedestres e motoristas, é preciso um trabalho constante de conscientização. Para isso, em todo o Brasil, este mês é dedicado ao trânsito. É o Maio Amarelo. O trânsito, para que ele não vire uma doença, para que ele não vire um caso de morte, você precisa, obviamente, fazer uma campanha para que as pessoas se conscientizem que ele pode ser uma doença, ele pode levar à morte, se você não tomar os cuidados adequados, se você não mudar o seu comportamento e se você não seguir as regras do trânsito. A conscientização é uma via de mão dupla. O motorista precisa estar atento para, quando puder parar, poder alertar outros motoristas para que também façam o mesmo. Já os pedestres precisam esticar o braço e fazer valer o seu direito. Só quando perceberem que todos os veículos estão parados, aí sim podem atravessar. A atenção é necessária para ambos os componentes, tanto para o motorista quanto para o pedestre. A atenção é essencial, esse contato visual é muito importante e, na verdade, se todos fizerem a sua parte, a gente consegue um trânsito melhor com certeza. Apesar da mudança acontecer aos poucos, as ações de conscientização já deram resultados. Depois da implantação das faixas vivas, as mortes de pedestres caíram 35%, os atropelamentos diminuíram 27% e os atropelamentos com vítimas graves foram reduzidos em 82%. O objetivo da CET é atingir a meta da ONU de redução em 50% das mortes e lesões no trânsito. Nós estamos muito próximos de alcançar, faltam 2% para a gente alcançar essa meta. Eu acho que até nós somos um município que estamos muito avançados em relação a outros que nem começaram ainda alguma campanha para entrar nesse sistema, entrar nesse número, nessa queda de acidentes. Desde que o pessoal obedeça, siga as regras, é um bom projeto, vale a pena.